Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vou te mostrar aqui alguns sinais de compra e venda que vão potencializar os seus resultados no mercado. Isso daqui vai sendo configurado por todos os ativos, então independente de qual mercado que você opera, vai ficar muito nítido a possibilidade de você comprar, a possibilidade de você vender. Quando o ativo desenha esse tipo de configuração, é um cenário de alto potencial. Então aqui, por exemplo, a gente tem isso sendo desenvolvido. Aqui a gente vê uma mudança de caráter, que eu vou explicar sobre ela, mas não é esse movimento, obviamente. A gente tem toda uma construção em todo esse movimento de alta, que mostra o alto potencial de quedas que a gente vai ter aqui, mesmo com o preço subindo. Então vamos entender sobre isso, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora virar essa chave no trade, que é exatamente esses conceitos mais institucionais que vão mudar os seus resultados, sem dúvida. Então aqui a gente tem uma configuração, quero mostrar em outros ativos ali também, outras configurações, isso aqui funciona para todos os mercados, independente de qual ativo que você opera, vai encaixar perfeitamente qualquer coisa que eu te falar aqui, até lá no time da Excelência 3, a gente trabalha com todos os mercados, mini índice, mini dólar, fórex, mercados internacionais, criptomoedas, todos mesmo, funciona perfeitamente. Então o que a gente vê aqui nesse movimento de alta para ilustrar? Quero mostrar algumas coisas aqui para vocês que eu não costumo trazer muito aqui. Esse daqui é um cenário que eu às vezes comento, mas tem outras configurações aqui muito interessantes, movimentos do ICT, que é o Inner Circle Trader, que é exatamente uma linha de raciocínio bem institucional para a gente entender os movimentos mais para frente que o mercado vai desenvolvendo, movimentos mais avançados. Então olha só, essa movimentação de alta é um movimento de captura de liquidez, esse é o primeiro ponto. Esse movimento é o movimento que vai capturar os stop losses, então você monta uma operação em alguma região no gráfico, o preço vai lá, captura os seus stop losses e depois ele gera um movimento muito bom, muitas das vezes para aquele direcional que você queria. Então isso é muito comum, os movimentos de captura de liquidez são micromanipulações, todo esse movimento de alta compreende a um movimento como esse. Como que a gente sabe disso? Estou no gráfico de um minuto aqui, mas você pode utilizar qualquer tempo gráfico. Vou subir lá para os cinco minutos, por exemplo, qualquer tempo gráfico essa linha de raciocínio acontece, é assim que o mercado se desenvolve, depois vou mostrar ali o material didático para explicar para vocês como que isso acontece também, bem detalhado, mas olha só, em cima desse topo expressivo está cheio de liquidez, assim como em cima desse topo aqui atrás, está vendo? Então a gente teve uma venda muito boa aqui nesse ponto, está vendo que tem uma seta aqui marcada? É exatamente porque teve uma venda que a gente mapeou lá no time da excelência trade, todos os trades que eu estou observando, tudo que eu mostro aqui tem o antes e depois, porque a gente mapeia tudo com antecedência, a gente desenha ali a possibilidade para você só clicar e pegar o trade detalhado. Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência aqui no time da excelência trade. Então a gente vê que em cima desse topo aqui está cheio de stop loss, o preço vai lá, captura liquidez e boom, desenvolve esse grande movimento. Em cima desses topos aqui, quase que uma resistência, está cheio de stop loss. O preço vem aqui em cima e gera essa venda que eu comentei com vocês, estoura aqui para baixo. Embaixo desse fundo aqui, está cheio de stop loss, porque são fundos expressivos, topos expressivos. Os traders escondem os seus stop loss exatamente nessa região. O movimento manipulado vai lá, captura os stop loss e boom, explode para cima. Aqui embaixo desse nível de suporte, todo mundo compra no nível de suporte, são fundos nivelados e fundos expressivos, está vendo? Cheio de stop loss embaixo. O preço vem aqui, limpa os stop loss e boom, estoura lá para cima. Ou seja, em cima desse topo aqui, o que a gente vai ter, pessoal? Lotado de stop loss, preço vem aqui em cima. Se ele vier do jeito que eu vou mostrar para vocês, ele vai estar gerando ali um cenário muito bom, de preferência desse jeito, para gerar uma venda aqui para nós. Então olha só, jogando de novo no tempo gráfico menor, refinando esse estudo, pode ser em qualquer tempo gráfico, igual eu falei, em qualquer ativo, a gente trabalha com todos lá no time. Então aqui a gente vê o preço subindo bastante nesse movimento, olha só, subindo com muita intencionalidade. Isso aqui mostra muito interesse comprador, mostra que a demanda está muito saudável, uma demanda de qualidade presente no movimento gera movimentos como esse, candles cheios, movimentos subindo com velocidade. Isso mostra uma demanda de qualidade, ou seja, participação institucional e interesse comprador genuíno. Candles cheios dessa maneira. Então a gente tem aqui o material didático lá do time da Excelência Trade, olha só, bem visual aqui, isso aqui é um negócio que eu vou mostrar ao longo do conteúdo aqui hoje para vocês, é um negócio bem diferente que eu nunca trouxe aqui, que é bem interessante inclusive, mas aqui a gente tem um movimento de antes subir a forte e depois continua subindo, só que fraco. Isso é a perda de qualidade da demanda. Então olha só como é que o preço vem subindo aqui, pessoal, onde estou com o mouse, olha só, ele sobe com candles mais cheios, sobe com velocidade e interesse, está vendo? Antes ele vinha subindo forte. Ele dá uma corrigida, continua subindo, só que essa segunda impulsão vem com uma característica completamente diferente. Vem com relutância, vem com dificuldade no deslocamento. O preço vai subindo sem tanto interesse assim de subir. E aí a gente vai tendo ali a perda de qualidade da demanda conforme o ativo está subindo. E isso remete a preços mais baixos, é um baita sinal de venda. Nossa, isso aqui é uma das coisas mais fortes que tem de venda, principalmente se estiver sendo desenvolvida no movimento de captura de liquidez, igual eu mostrei para vocês. Você viu, o preço visita zonas onde tem muitos stop loss, ele ganha força e faz movimentos contrários. Então aqui a gente vê nitidamente o que acontece depois. Olha só, o preço perdeu força enquanto subia, a demanda foi perdendo qualidade, a oferta vai entrando em segundo plano, é assim que a gente chama, depois ela entra de verdade, faz esse movimento de baixa, quebra fundos e vem trazendo a nossa confirmação, que é o choque da análise SMC, que eu vou explicar ali para vocês também. Mas esse é só um detalhe, o mais importante é o movimento de captura de liquidez, que é todo esse movimento com a perda de qualidade. Então a gente vê, antes ele subindo forte, ele dá uma corrigidinha até de lado aqui, e depois continua subindo. Olha só essa impulsão, ela tem uma característica, o preço sobe com muito interesse. Agora olha só essa impulsão, ela já tem outra característica. Então a gente tem duas impulsões, o preço fez um, dois, três, a segunda com relutância, comparada à primeira. Você vê nitidamente que o preço foi subindo e perdendo qualidade de demanda. Isso é muito forte, porque a oferta vai entrando em segundo plano, isso remete a quedas, isso mostra que o preço está subindo, sem interesse de subir. Você pode puxar o RSI, olha o que você vê no RSI, que é o índice de força relativa, você vê o preço subindo no RSI, que é o que a gente está vendo. Aliás, no preço subindo e o RSI caindo. Então a gente vê que a força relativa não está acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso remete à fraqueza latente no movimento. Oferta justamente entrando em segundo plano, aonde remete a preços mais baixos, quedas, principalmente se entrar o interesse vendedor de fato. Então a demanda já enfraqueceu, só precisa entrar a oferta nesse movimento. Então a gente vê a força vendedora entrando, olha só, fazendo um movimento de um, dois, três, quebrando um fundo válido. Então ele fez um, dois, três para cima, validou esse fundo. Depois ele fez um, dois, três para baixo, quebrou esse fundo. Perfeito. Isso aqui é uma configuração de choque. É uma mudança de caráter. Preço faz um, dois, três, deixa um fundo válido, depois ele quebra esse fundo fazendo um, dois, três. Isso daqui é uma confirmação de venda muito boa. É a cereja do bolo somente. Tem que ter toda a constituição gráfica aqui para isso. Sem contar que o flow maior é de baixa. Olha só, posso subir lá no 15 minutos, no gráfico de uma hora. Aqui é o print do cenário que eu mostrei para vocês agora, do material didático, perfeitamente desenvolvido. Mas olha só o flow. Gráfico de 15 minutos, gráfico de uma hora, tudo caindo. Esse movimento de alta aqui é um movimento secundário. O movimento maior é um movimento muito mais forte de baixa mesmo. Então refinando lá no minuto novamente, a gente vai ver o nosso ponto de entrada justamente no order block, que é uma zona institucional, desta confirmação de mudança de caráter, que é esse cenário de quebra de fundo por um movimento de um, dois, três. Está vendo? Isso aqui é uma confirmação muito boa se estiver dentro de contexto, dentro de um cenário como esse. Então mostrou a intencionalidade, voltou para o teste. Aqui você tem um order block. Está vendo? O último candle verde antes do forte movimento de baixa é uma zona de order block. É um ponto de entrada muito bom para você entrar em qualquer lugar por aqui. Stop em cima dos topos para aproveitar um movimento de alto potencial de baixa a partir de um sinal de venda muito grande, que é a perda de qualidade da demanda conforme o preço vai subindo. Ele vai estruturando um contexto. É óbvio, pessoal, que se você quer operar como um profissional, você definitivamente não vai encontrar um negócio que o preço fez um candlezinho de absorção, por exemplo, e aí você tem uma compra de altíssimo potencial onde você vai acertar a maioria dos trades e vai fazer muito resultado. Claro que isso não existe. Para você operar como um profissional, você tem que construir contexto. Percebe como a gente reuniu aqui um sinal grande de venda? Por quê? Grava essa frase. Deixa o dedo no like, cara. Essa frase aqui pode mudar os seus resultados porque isso aqui é uma virada de chave. Quando eu entendi isso aqui, foi uma virada de chave muito grande na minha leitura gráfica. Claro que com o tempo eu fui convertendo isso em resultado, mas a verdadeira fraqueza de um mercado, essa frase é muito forte, a verdadeira fraqueza de um mercado vem em movimentos de alta e a verdadeira força de um mercado vem em movimentos de baixa. Está vendo? Então isso aqui está perfeitamente ilustrado como isso. O preço está subindo, mas há uma fraqueza totalmente latente no movimento e é nítido a possibilidade de venda mesmo com o preço subindo. O varejo, os traders desinformados, eles estão comprando, falando assim, ah, eu tenho que seguir a tendência e tudo mais. Cara, isso aqui é uma tendência totalmente fraca para você ir contra ela e não ir a favor dela porque a gente sabe que a tendência maior, inclusive, é de baixa. Isso aqui é só uma tendência fraca, uma tendência terciária que a gente chama. Essa micro tendência de alta aqui é uma tendência terciária, que é uma tendência muito fraca que você não costumia a favor dela. E a gente estava de olho nisso aqui lá no time do Excelência Trade, igual eu falei com vocês. Todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas aqui com antecedência. Olha lá, o preço foi lá, quebrou o fundo, entrou o interesse da oferta, fez a confirmaçãozinha que eu mostrei para vocês de choque. Dentro de todo esse contexto, visitando lá naquela região, está 100% mapeado só para você clicar e operar nesse cenário. Isso aqui ocorre em todos os ativos. A gente mapeia todos os ativos detalhados com antecedência. Minindex, Minidola, Forex, mercados internacionais, criptomoedas, para você simplesmente clicar e pegar a operação, porque o cenário se desenvolve da mesma maneira em todos os ativos. E aí você aprende a executar com muita clareza, porque está tudo ali ilustrado. É só você passar para o seu gráfico e clicar e pegar a operação conosco. Então a gente vê que essa configuração aqui, pessoal, é um outro cenário, que é um sinal de compra e venda também diferente, que funciona como um imã para o preço. Esse desenvolvimento aqui em cima é um imã para o preço. Se a gente tiver uma confirmação de compra aqui embaixo, você tem um cenário de alto potencial, porque o ativo vai buscar essa região aqui em cima. Isso aqui é uma dinâmica de preços do ICT, que é exatamente essa configuração. Olha só. A gente vê, sempre que você visualizar o preço andando de forma lateral, depois ele saindo dessa lateralização e continuando o seu movimento, a região onde ele lateralizou se torna uma zona de interesse. É uma região que funciona como um imã para o preço. Então aqui embaixo, onde eu estou com o mouse, está vendo? Se ele gera uma confirmação de compra, você tem um cenário de alto potencial, um sinal realmente de compra ali, porque é só você atuar comprado que o ativo vai ser atraído para essa região lateral como um imã. E aí depois ele pode furar a região, gerar alguns tipos de continuidade aqui, que aí já é outra história, é um cenário muito interessante também. Mas a compra ali embaixo para levar no mínimo até essa região de interesse dos preços é muito forte. Então olha o que ele fez aqui. Andou de forma lateral. O que fez ele andar de forma lateral dessa maneira aqui, pessoal? Interesse. Interesse em permanecer nesse nível de preço. Lembra? O ativo, muita gente esquece disso, fica olhando o gráfico como se fosse um jogo. Mas não. O mercado é algo vivo, algo real e ele é cotado em preço. Está vendo? Aqui do lado direito, você vê vários níveis de preço. O ativo vai sendo cotado, ele sobe o preço, ele cai o preço. Então quando ele está andando de lado aqui, ele está sambando e gastando tempo sendo negociado no mesmo nível de preço bastante tempo. O que fez isso acontecer? Interesse em permanecer ali. Interesse em ficar nesse nível de preço. Tem muito interesse comprador aqui, muito interesse vendedor aqui. Consequentemente o ativo fica andando de lado porque tem interesse de ambas as partes. Quando tem muito mais interesse vendedor e a demanda está meio enfraquecida, o preço automaticamente vai caindo muito. Mesma coisa se tiver um interesse comprador muito forte e a oferta meio enfraquecida, o preço começa a ficar desequilibrado e começa a subir muito. Agora, andando de lado é porque tem interesse de ambos os lados. Tem muita gente vendendo, muita gente comprando, o preço fica andando de lado. Se tem muita gente comprando aqui é porque tem interesse comprador e se tem muita gente vendendo é porque tem interesse vendedor. Então é um interesse mútuo que gera zonas de intenção que o preço é atraído para essas regiões quando a gente tem confirmações aqui embaixo, quando ele sai dela e confirma, ele é atraído para retornar para essas zonas. Então a gente tirando o zoom aqui do movimento, olha o que a gente visualiza aqui nessa configuração. A gente pode até puxar aqui detalhado um replay, colocar aqui no gráfico de 5 minutos, pode ser qualquer tempo gráfico, igual eu falei, você vai navegando entre eles e você vai encontrar isso aqui em qualquer tempo gráfico, vai do seu gosto de fato. Tempo gráfico menor, você consegue um stop menor, você consegue um stop muito barato e um retorno mais macro porque se você segura essas operações, você vai ver até onde que esse trade aqui vai dar. Porque são cenários de altíssimo potencial, os pontos certos para você comprar e vender. Exatamente o ouro desses sinais de compra e venda é isso, que é onde o institucional muitas das vezes está montando posições a partir desse tipo de contexto. Então 1, 2, 3, o preço cria muita liquidez embaixo desses fundos, são fundos muito importantes e tem a nossa zona de imã aqui em cima, que é uma zona de interesse. Então eu jogo lá no tempo gráfico menor, ela fica muito nítida, que foi aquilo que a gente acabou de ilustrar. Se ele capturar liquidez embaixo dos fundos, lembra que ele ganha muita força? Se ele trouxer a nossa confirmação, a gente tem um cenário ali para comprar. Então é exatamente o que ele faz. Olha o interesse do comprador entrando, aonde tem que entrar? Olha esses candles cheios, mostrando intenção institucional, quebra de topo válido, interesse, voltou para o teste, você pode montar a operação exatamente nessa região, stop embaixo dos fundos, para aproveitar o movimento até onde? Um movimento muito maior, se você estiver acreditando no movimento muito maior, ou então o movimento até a nossa zona de interesse, o imã dos preços que vai atrair ele para ali, muito provavelmente ele vai voltar para ali, ainda mais com uma confirmação dessa, entende? A questão é essa, tem que ter uma confirmação, que não você fica comprando em qualquer lugar, acreditando que ele vai voltar. De fato vai, mas a questão é o time, aonde que ele vai voltar? Será que ele vai cair um pouco mais, para depois voltar lá? Será que ele vai daqui mesmo voltar? Será que ele vai cair muito mais para depois voltar? Qual que é o time de entrada? Por isso que essas confirmações são importantes, limpas de liquidez. Então se ele gera essas limpas de liquidez fortes, e entra o interesse do comprador com confirmações de quebra de topo, igual eu mostrei para vocês ali, quebra o topo válido, com interesse em compras, na hora que ele volta no teste, você tem ali toda a confirmação para você montar o trade no time certo, a partir do sinal de compra que você tem, que é exatamente o fato do preço fazer essa dinâmica, de retorno às zonas de interesse, que são essas regiões laterais. Então é um cenário muito previsível, igual eu mostrei para vocês, a gente estava de olho nisso lá no time também, olha só, perfeitamente, só você clicar ali se ele desenvolveu o que a gente está de olho, clica, compra onde eu circulei, stop embaixo do fundo e aproveita o movimento, 100% desenhado, ilustrado lá para o time aproveitar o movimento, de fato, foi o que ele fez, monta a operação ali, até aqui, cara, é um alvo ótimo, até ali, é um alvo muito bom para você levar aquela operação, ele vai desenvolvendo, vou subir lá para o tempo gráfico de 15 minutos aqui, para vocês verem como que ele vai desenvolver, para ir mais rápido, e olha aí, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, olha como é que o institucional entra nessas regiões, olha, viu, cara, isso aqui é participação institucional, está vendo, só que você entrando aonde, no time certo, entrando tranquilinho aqui no movimento, igual eu falei, aqui já é um alvo muito bom, o raciocínio seria levar até aquelas zonas de interesse, mas facilmente, se você quiser levar o trade mais, você está pegando nos pontos certos no gráfico, a possibilidade de você levar e pegar trades muito grandes, é muito alta, esse trade aqui, eu estou no gráfico de 15 minutos, é um movimento bem grande, e o stop é quanto? Lá do 1 minuto, o stop é do 1 minuto, micro, você está arriscando muito pouco, num cenário de alto potencial, com um contexto muito estrutural, para você aproveitar um movimento gigante lá para cima, então isso faz total diferença, se a gente vir aqui, e observar uma outra compra, que a gente tem aqui para baixo, ela já tem um contexto também muito interessante, de um negócio que eu nunca costumo comentar, mas é muito comum da gente ver nos movimentos pessoal, que é essa compra aqui embaixo, olha só, está vendo? essa compra aqui, é uma compra de alto potencial também, essa movimentação de confirmação, está muito bem desenvolvida, que é exatamente o fato do preço quebrar esse topo, nesse movimento de alto, que é o choque normal de confirmação, mas olha só o interesse comprador entrando, parecido com aquele lá, mas está com um desenho muito alinhado, a gente tem uma harmonia de preço aqui, muito boa, porque ele sobe com muito interesse, depois ele faz um teste todo agarrado, está vendo? Olha como é que ele cai agarrado, e ele sobe com facilidade, ele sobe com muita facilidade, e na hora de cair, ele cai todo agarrado, vai subindo, vai descendo, vai subindo, ele vai fazendo até uma espécie de cunha aqui, está vendo? Ele vai se apertando, ele cai sem interesse de cair, e sobe com muita facilidade, com velocidade, se desloca com facilidade, isso é uma harmonia de preço, se ele sobe com interesse, e cai sem interesse, isso remete à continuidade, ainda mais depois de limpar os stop loss, olha aí o fundo expressivo, limpa os stop loss embaixo de um fundo válido de liquidez, e olha a indução que ele faz antes pessoal, o que é esse movimento anterior aqui? Exatamente a mesma coisa, não é? Ele quebra esse topo, nesse movimento de alto com algum grau de interesse, e volta para um teste, aqui ele continuou caindo, e aqui foi um cenário bom de compra, por quê? Porque isso aqui foi desenvolvido antes da captura dos stop loss, isso é base, lembra? Tem que ser sempre depois da captura dos stop loss, muita gente é induzida, vê essa configuração aqui depois que aprende sobre ela, e muita gente conhece esse tipo de configuração, que é o choque do smart money, extremamente conhecido, muita gente é induzida a comprar aqui no teste, mas não entende que isso daqui tem que estar capturando liquidez, isso aqui tem que estar capturando uma liquidez forte, isso aqui não está capturando liquidez, a liquidez está embaixo da linha aqui marcada, está vendo? Então depois que ele limpa os stop loss, limpa liquidez, aí sim ele faz esse cenário, e um detalhe que eu não costumo comentar, mas quando a gente tem esse tipo de padrão aqui, olha só, o que é isso daqui pessoal? Muita gente conhece esse tipo de padrão, isso daqui é um triângulo, está vendo? Triângulos assim, quando triângulos dessa maneira, são desenvolvidos próximos às zonas de liquidez, é muito comum a gente ver a reversão acontecendo em algum grau ou outro, claro que pode ser, pode ser que não seja uma reversão tão gigantesca, mas o movimento contrário acontecer aqui, de maneira significativa, é de alto potencial, por quê? Porque triângulos dessa maneira, muitas das vezes são desenvolvidos em finais de ciclo, se você entender esse movimento aqui, como um movimento de cinco ondas, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, isso daqui seria uma correção, e uma correção em final de ciclo como esse, cara, alta chance de ser realmente um final de ciclo, o preço fazer um movimento contrário, triângulos assim, costumeiramente são desenvolvidos em finais de ciclo, por quê? Porque o preço faz isso daqui também, ele faz esse tipo de triângulo, vamos supor que ele está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, ele começa a andar de forma lateral, triangulando, se apertando, ele puxa para cima e cai para baixo, isso aqui é muito comum, está vendo? Precede uma reversão, ou então ele caindo, igual está aqui no gráfico, que foi o que ele desenvolveu, começa a andar de forma lateral, triângula, anda de forma apertada, captura a liquidez e vai para o lado, então isso aqui é muito comum, é igual em lateralização normal, sem ser em triângulo, o preço anda de lado, normalmente ele faz o quê? vai para um lado, captura a liquidez de todo mundo que vendeu nessa resistência, e no final das contas ele dispara para o outro, ou a mesma coisa aqui embaixo, anda de lado, cria o nível de suporte, captura a liquidez de todo mundo que entrou no nível de suporte, e dispara para o outro lado, então essa linha de raciocínio do triângulo é muito comum, é a mesma coisa, está vendo? Ele faz o triângulo, ele puxa para um lado, e bum, vai para o outro, e isso aqui é alinhado com a captura de liquidez, e alinhado com o que aqui dentro tem um choque, que é igualzinho esse, só que de indução, porque está antes da captura dos stop loss, você vai construindo uma visão gráfica aqui, que forma um sinal de compra absurdo, que é só você comprar exatamente aqui no teste, pode ser aqui mesmo, sem problema, pode ser aqui, nesse ponto, pode ser aqui, depois, pode ser aqui, pode ser aqui, em algum lugar desse teste aqui, não tem problema nenhum, é o ponto para você montar a operação, e surfar o movimento de preço, que vai lá para cima no alvo, que é o topo, topo de liquidez é o alvo, está ótimo, já é uma região muito boa, para você levar essa operação, explodiu lá para cima, então a gente tem esse tipo de configuração, que é muito boa, e a gente também estava observando, por isso lá no time, é totalmente previsível, é só você ficar de olho, e clicar e pegar a operação, ao Guto de novo, aproveitando o movimento, o S30, mais de 400 dólares ali no movimento, muito bom, aproveitando os cenários, e surfando os movimentos de preço, então é exatamente, só clicar ali onde eu circulei, e aproveitar, essa movimentação, que é exatamente esse movimento, a gente pode vir aqui em outros ativos, isso aqui foi agora, no mini índice, ali eu estava no mercado internacional, a gente veio no Forex, a gente vem aqui no mini índice, a gente pode ver essa venda, que foi insana, que a gente desenhou ela hoje, também o pessoal surfou, até coloquei lá no meu Instagram, meu Instagram está aqui em cima, todo mundo do time, aproveitando o movimento, a gente pode vir em criptomoedas, vários e vários trades aqui em cripto também, tudo com uma linha de raciocínio, muito parecida com essa, sempre operando depois que a maioria dos traders, foi estopado nesses movimentos de manipulação, aqui é muito parecido, só que é um trade muito mais arriscado, essa venda aqui, ela é muito mais arriscada, porque olha só a força desse movimento de alta, movimento de alta com muita intencionalidade, está vendo, então ele limpa zonas cheias de stop loss, que são em cima desses topos, mas a gente sabe que esse choque aqui, para confirmar, ele veio com uma aparência muito estranha, está vendo, diferente, você viu, acabei de mostrar aqui várias confirmações, esse daqui está muito esquisito, então esse aqui é um trade mais arriscado, definitivamente, e ele não conseguiu perder força, igual eu mostrei para vocês, ele não subiu forte, caiu, e depois veio subindo com uma característica totalmente diferente, perdendo força, para aí sim entrar um interesse vendedor, e gerar uma venda muito boa, aqui não, aqui ele só visita zonas bem interessantes de liquidez, está vendo, ele faz um negócio aqui também, que se você estiver assistindo até agora, vai virar uma chave também interessante, sobre uma ferramenta que ninguém usa desse jeito, e é muito interessante, então deixa o dedo no like, se você pega aqui o volume profile, puxa lá de cima, até aqui embaixo, olha só, o volume profile mostra as regiões com alto volume de negociação concentrado, muita gente usa somente a POC, e de fato, a POC é uma das coisas mais interessantes, que é essa linha vermelha, mostra a região onde tem maior volume concentrado, só que está vendo que aqui, a gente tem uma cor bem fraca, está vendo, e na parte de baixo uma cor bem fraca também, e no meio, no centro, às vezes não está no centro assim não, às vezes está um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, nesse caso está bem no centro, a gente vê aqui uma cor muito mais forte, em todo esse pedaço do volume profile que eu estou falando, que é esse volume lateral, então aqui a gente tem uma cor muito mais forte, aqui onde está com a cor mais forte, está concentrado 70% do volume negociado, desse período todo que eu tracei aqui, que foi daqui de cima, até aqui embaixo, e a gente tem então essa linha, que é a linha de VH, e a gente tem aqui a linha de VAL, e aí essa linhazinha aqui, é uma linha de resistência realmente, uma resistência de verdade, então você vê que o preço, lá na frente o que ele faz? Ele fura momentaneamente essa linha, está vendo? Vou até marcá-la aqui para vocês, e quando a gente tem aqui, vou marcar lá de baixo também, quando a gente pega uma região, com grande concentração de volume como esse, que é essa zona aqui com a cor mais forte, a gente tem aqui dentro pessoal, muito interesse em permanecer aqui dentro, o ativo tem muita intenção em ficar aqui dentro, olha o que ele faz, ele fura a região, e ele retorna para ela, está vendo? Retorna com muita pressão, aqui ele fura de novo, retorna com muita pressão, aqui ele conseguiu ir embora um pouco, olha como é que entra o interesse, ele volta com tudo para dentro, para querendo ficar aqui dentro de novo, porque é uma zona de muito interesse do preço, é parecido com aquela questão lá, que eu mostrei ali agora, do preço andar de lado, depois ele disparar para baixo, acaba formando uma zona de interesse, e ele pode ser atraído para voltar para ela, pelo menos momentaneamente, é a mesma coisa, a linha de raciocínio é parecida, só que isso aqui é muito mais forte, é uma região de muito interesse institucional, muito interesse dos participantes grandes do mercado, então a gente vê aqui o preço tentando sair dela, e voltando para ela, olha onde que ele faz o teste, justamente no pullback dela, testou exatamente ali, você pode montar a operação, claro que isso aqui é só uma coisa que você vai alinhar, porque o mais importante é a limpa de liquidez, a confirmação em cima dessas linhas aqui, que já estavam marcadas, que é todo o contexto, e ele vai desenvolvendo toda essa operação, lá para baixo, vai desenvolver um grande movimento, pode ser mais aqui para cima um alvo bom, já tem um cenário muito encaixado ali de trade, onde também a gente estava de olho lá no time, perfeitamente, a possibilidade do desenvolvimento, ele desenhou lá o cenário certinho, e a gente tem uma boa possibilidade de trade ali, olha o pessoal tudo surfando o movimento de preço, Hamilton, Anderson, Heriberto, Nadia aqui do lado, Jefferson, Jefferson, perfeito, o pessoal aproveitando o movimento, você for ver que ele se desenha, ele captura liquidez em cima do primeiro topo, e ele dá uma beliscadinha no de cima, está vendo o desenho? Olha o que ele fez lá na hora do preço, capturou a liquidez do primeiro topo, e está uma beliscadinha no de cima, está vendo? Perfeito, desenhou aqui, quebrou o fundo, só vender, tem um cenário, muito arriscado essa venda, mas é uma possibilidade, arriscado porque ele veio subindo com muita pressão, não perdeu força igual eu mostrei, o choque está esquisito, a entrada de interesse da oferta não ficou tão evidente, então fica um pouco arriscado, mas está ali, está desenhado, é só clicar e pegar a operação, um desenvolvimento insano de mil pontos lá para baixo, muito grande, assim como essa venda aqui, a gente mapeou também lá, dentro de uma linha de raciocínio muito boa, compra, enfim, compra, venda, onde tem seta aqui, trade que a gente mapeou lá no time, beleza time? Vamos juntos, peguem esses conselhos, peguem exatamente esses detalhes, coloquem em prática, que tenho certeza que vai ajudar demais, todo mundo, são sinais de compra e venda, dentro de contexto, é igual eu falei, não é um negocinho que o preço faz, e você vai ter alto potencial, de pegar aquele trade, não, isso não existe, é toda uma construção de uma oportunidade, que é muito simples, se você aprender certinho ali, é muito simples, é só você reunir aqueles conceitos, que fazem sentido, e você vai ver ali, o alto potencial de uma compra, ou de uma venda, que está atuando em cima daquilo, que vai te gerar, grandes resultados, beleza? Vamos junto pessoal, contem comigo, fui! Valeu!